Caralho, caralho Esse viado tá fudendo nosso plano, porra Cara, eu acho que a gente tem que parar com isso Eu não vou sair dessa parada, meu irmão Olha aqui, ó Você não quer me ouvir tudo bem, mas não seja burro Isso vai da merda, sai dessa, cara Olha aqui tio Até agora você não fez nada pra ajudar Você nem precisava ter vindo mais feio Então pelo menos pense em alguma coisa útil, porra Vou fora, acabou Caralho, meu irmão Jumento O que a gente fez agora? Ah Ah Ah